Bora pro que eu tirei no Pokémon Pocket, tá? Até agora. Esse é o segundo dia, tá? O primeiro dia foi ontem. Então já tem pacotinhos pra abrir aqui. E... eu posso abrir um pacote de booster. Cara, eu já estudei bastante, já trouxe vários vídeos de tier list. Assiste tudo aí se você estiver vindo. E... eu quero mostrar o que eu tirei e abri junto com vocês as paradas aqui. O que é esse 95 points aqui? Ah, pacote é o uso da recarga de abrir pacote, você ganha mais... Ah, tá. Você ganha pontos de pacote. Perfeito. Tá. E aqui eu posso trocar. Depois a gente vê isso aqui agora. Agora, o que eu quero mostrar pra vocês é o que eu já tirei. Deixa eu ver. Acho que aqui no principal eu venho no meu deck. Onde que eu olho meu deck, cara? Ah, o passe, cara. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso porque eu estudei pouco sobre ele. Mas parece que tem uma carta do Pikachu único. Então vale a pena você fazer esse teste gratuito aqui. Tem que lembrar de... De tirar depois, né, cara? Esse teste gratuito aí. Eu não fiz ainda por causa disso. Eu não tô... não tô muito... Tipo assim, sabe quando você é esquecido da vida? Ó, a escolha misteriosa tá quase voltando. Ah, Leontor, assiste o vídeo lá. O primeiro vídeo que eu falei sobre essa escolha misteriosa. Eu errei. Você tem que guardar três aqui. Porque você só vai abrir quando tiver uns Pokémon X que você quer aqui, saca? Eu fiz uma conta fake aqui. Porque tem como vender conta e tal. Tá valendo a pena vender conta. Ó, esse aqui, ó. Tem um Mewtwo aqui. Normal, que legal. E nessa conta tinha um Venossauro X. Eu simplesmente tentei e consegui, cara. Então a chance de conseguir é 1 e 5, né? Muito boa, cara. Até melhor do que o negócio. Então vai pegar ali que é a melhor opção mesmo. E demora voltar, tá? É bem importante que vocês saibam disso. Caraca, eu não sei olhar meu deck, velho. Acho que é aqui, será? Meus baralhos? Tá. Vou montar um baralho aqui que eu mostro pra vocês minhas cartas. Eu acho que por aqui vai ficar mais fácil, então. Aqui. Essas são as cartas que eu tenho. Eu peguei o Exector de início, tá vendo? Aí depois eu peguei um Moltres normal. Abrindo peques separados. Isso aqui é ruim. Peguei a Ponta, peguei o negócio. Peguei o Charmilho e o Charmander também. Então meio que eu tô com um deck montado aí de fogo. Metade dos decks montados de fogo, pode-se dizer. Aqui eu tenho a Staryl. Porque eu comecei com ela e peguei a Staryl errada, saca? Só que eu tenho o Articuno. E aí eu queria montar, mas eu também não tenho a Mística faltando. Sempre falo isso. No deck aqui, falta o Alakazam. Pra o deck de Alakazam. Mas não uso o Mewtwo, não sei porquê. Não entendi. Eu usaria se tivesse. Eu tenho o Kengaskan, que funciona muito bem nesses decks. Eu tô usando ele no meu deck hoje, que eu montei. E aqui eu tenho as especiais minhas. Eu peguei dois Charmander desses. Um que vem normal no primeiro. Depois eu peguei um repetido naqueles destaques lá. Não era... Nem sabia, mas... A gente faz muita coisa errada no início, né, cara? Tem os Aptos. Então, ou seja, dá pra montar o deck de Pikachu, mas eu precisaria abrir muito Pikachu ainda, porque tem que pegar Voltorb, Electroide também pra montar, né? E eu não tenho. Tem o Lapras, que dá pra usar no deck de água, mas é um quebra galho. Tem a Rapidash bonitinha aqui, pra montar no deck de Pony, tá lá, se eu quisesse. E tem o Mewtwo X, que eu peguei achando que era até fácil pegar. Peguei normal, entendeu? Achei que era fácil e tal. Aí comprei essa adiância aí também. Achei que seria boa, mas nem uso. Aquelas são as cartas que eu peguei até agora. De todas elas, dos decks eu acho que mais vale a pena montar. É o... Por incrível que pareça, eu acho que... Peraí. Não, não, não. Não quero abrir agora, não. O que eu queria abrir aqui, que eu quero confirmar, é esse aqui. Eu acho que eu vou abrir o do Mewtwo. Por quê? Porque aqui tem a chance de vir o Venossauro do Mewtwo. Uma chance pequena, que dá pra você ver a chance de todo mundo, ó. A chance de 0,5,5. Mas se vier 2 Articuno é bom, 2 Mewtwo é bom. E se vier 2 Venossauro é bom. Porque tem algumas coisas interessantes do Mewtwo também. Então eu acho... Eu tava abrindo do Charizard a partir de agora, por causa do deck de água. Que eu também acho super interessante. Eu preciso da Starmy, na verdade. Eu precisaria da Starmy aqui, pra montar o deck de água. Mas aí eu precisaria da Mist também. A Starmy também é a mesma chance do Venossauro. Só que eu precisaria da Mist pra isso também. E eu não tenho a Mist, sacou? Então... É aí o que me deu uma desanimada de vir aqui pra pegar o deck de água, saca? A Starmy aqui, né? Não sei se a Mist vem aqui. Então eu acho que eu vou abrir com vocês o deck de Mewtwo mesmo. Em vez de tentar no Pikachu. Já que eu já fiz essa cagada. Então eu acho que é mais fácil vir o Venossauro aqui no Mewtwo do que não. Eu tenho 27 pontinhos ali, pra abrir deck. Então vamos abrir aqui com vocês, vamos ver o que a gente vê hoje. Acho que eu posso pegar até mais ali depois. E eu acho que vou pegar o Pass também. Então... Eu dei sorte no Mewtwo X. Como eu disse, eu não quero resetar, eu quero jogar Free to Play normal mesmo. E... Cara, pra você que não jogou ainda... Mr. Mime, legal, não tinha. Pra você que não jogou ainda, eu acho essa parada da... O jeito que eles colocaram pra abrir parte aqui muito, muito legal, cara. É... Eu descobri várias coisinhas assim que você... Corrando, né, do jogo. Deixa eu voltar lá que eu vou mostrar pra vocês na hora de abrir carta, ó. Aqui na hora que você vai escolher o pack, você clica nele, ó. Abriu um pacote. Deixa eu... Liberar aqui. É por hora, tá, que você abre. Liberei. Aqui, aí eu escolho o pacote... Aí eu posso escolher o pacote que eu quiser desses aqui, ó. Então você pode ir na sorte. Você pode virar o pacote de costas pra abrir as cartas de costas, sacou? E se você abrir assim, ó, você vai abrir com elas de costas, ó. Tá vendo? Isso é muito legal. Dá pra você meio que puxar um pouquinho as cartas, se você quiser, ó. E depois mostrar. Isso é muito massa, cara. Só que aí vem primeiro a melhor, né? Então a melhor que vai vir nessa aqui é o Cloyster. Que... Mais ou menos. Eu não achei tão ruim, mas nem tão bom. Mas eu acho que dá pra... Ah, do outro lado... Eu vou mostrar pra vocês. Do outro lado dá pra você ver se tem carta rara também. E vem um negocinho diferente. Slowbro é legal. YOLO. De novo. Essa ovelhinha é que mais vem. Tinha mais uma? Blister. Ok. Chute zap. Acho que eu já tinha tudo, menos o Cloyster. Vamos abrir aqui. Depois a gente tenta pegar mais coisas aqui pra gente abrir mais. Tá? Abrir mais um pacote. Dá pra você abrir 10 de uma vez, tá? Nesse caso. Mas é que eu não tenho 10 pra abrir. Por isso que eu tô abrindo um por um aqui com vocês. Então eu achei bem legal o jeito de abrir pacote e tal. O jogo é bem bonitinho pra quem quer colecionar, na minha opinião. Eu gosto de abrir de frente. Não sei porquê, mas eu prefiro abrir de frente. Aqui, ó. Tem um jeito. Aí, ó. De você virar e ver se tem alguma dourada. Tá vendo? Você vira o deck e vê se tem alguma dourada. Nesse caso não tem, ó. Era isso que eu queria ver. Então não veio nada. Pô, eu queria... Eu queria ver o que aquele ovo faz. Eu vi um deck que tem esse ovo aí. Um cara jogando com um deck de Articuno com esse ovo aí. Eu não entendi o que o ovo fazia, mas... O cara usou. Aqui, ó. Joga uma carta como se fosse um Pokémon básico com PS 40. De qualquer momento... Ah, tá. Eu tenho uma carta dessa do... De um outro deck que eu também vi jogando. Acho que é só pra quebrar. Tipo assim, só pra... Ter menos Pokémon na mão. E ter mais chance de ver o Pokémon que você tem. Acho que a mais ideia é isso aqui. Reduzir com Poké Ouro? Tá. Não sei o que é Poké Ouro. Vamos ver se a gente pega mais coisa pra... Abrir pacote aqui. Vamos abrir as missões todas aqui? Enquanto isso eu vou dar uma pausada. E eu volto aqui se eu conseguir mais pacote, tá? Pera aí. Peguei uns nas missões. E aqui na loja eu posso comprar também, cara. Só que eu não sei se vale a pena comprar. Eu comprei algumas cartas de apoiadores aqui. Agora eu tenho minha dúvida se vale a pena comprar sumo aqui também. Eu posso comprar desses aqui. Eu posso comprar esse mensal. Atualiza todo mês. Eu não sei se isso aqui também é... Deixa eu comprar um desse normal aqui. Só pra ver se... Ah, eu posso comprar 10 desse pelo jeito. Deixa eu ver. É, eu posso comprar 10. Tem 9? Tem 9. É, acho que eu posso comprar. Vou comprar aqui, ó. Pá. Deixa eu ver quantos eu tenho lá pra sumonar ainda. Ih, que é isso, meu Deus? Apertei aqui pro lado. Já andei pro lado. Tá, pra sumonar eu vou ter... Tantantã... 20. Então eu preciso de mais 2. Eu vou comprar mais 2 lá na loja. Eu sumono mais 2, né? É 12 cada um. Então eu preciso de mais 4, na verdade, né? Mais 4. Vou comprar logo esse aqui lá. Esque-se. Que vem com 6, vai. Sem problema não. Tá, tô com 6 ampulhetinhas. Vamos abrir mais 2 pacotes aqui. Pra gente ver que se a gente ganha alguma coisa junto com vocês. Porque tá difícil ganhar alguma coisa, hein? E agora alguém tá me xingando aí que eu não devia ter comprado. Mas já era, né? Agora tá resto demais. Mas se tiver alguma coisa, você me fala. Ó. Esse aqui não. Eu vou nesse aqui, ó. Esse aqui... Não. Senti que é esse aqui, cara. Eu senti que é esse. É o do lado do que eu queria. Zubat, Dragonair, Kakuna, Eevee e a ovelha. Azado, é azado, é azado. Eu não tinha o Dragonair, eu acho. Ah, tinha várias ali. Nova, várias. Legal, legal, legal. Esse tem que ficar jogando no... 151 lembra pra ter o Pokédex. São 150 a mais. Vamos pro... Tem gente pegar 1.000. Eu vi um vídeo, assim, como pegar 1.000. Depois eu vou dar uma olhada como é que é. Abro o último pacote. Esse negócio. E vamos ver se a gente consegue. Eu preciso de um Mewtwo. Não precisa ser o douradão, que eu já tenho um, né? Podia ser aquele bonitão lá. Um Mewtwo X. Bonitão. Aí, esse aqui eu quero abrir. Ghastly. Que é legal. Einor. Não tinha. Dudryl. Koffing. E vem, 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 vem. Haunter. Tá, não tinha um Haunter. Ok. Ah, não deu bom. Até agora, nada. Não peguei o Gengar. Nem o Gengar eu peguei, né? Nesse caso, eu peguei o Ghastly e o Haunter. Mas eu peguei o Ghastly. Não tinha o Koffing também. Ah, eu tinha o Ghastly já. Ah, não deu bom. Mas é isso aí. Vamos ver o que a gente consegue mais pacote. Eu vou abrindo todo dia. Tô pensando em pegar o passe, mas aí eu vou dar uma estudada melhor aqui. Quando eu tiver certeza que vale a pena, eu trago pra vocês, tá? Um vídeo sobre o passe aí. Se eu vou pegar, se eu não vou pegar. E a gente abre mais pacote. É, mas minha conta tá assim. Como é que tá a sua conta? Me deixa aí embaixo. Assiste os vídeos aí da Tierlist e tal. Eu tô postando tudo hoje mesmo. Eu vou gravando e postando só pra vocês já ficarem atualizados e tudo resumidinho, tá? É isso. Um beijo pra vocês. Até mais. Falou. Ui.